Aleluia 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 Amém! Amém. Aleluia, aleluia, aleluia Onde meias, eu sou Te ator Sui Puteira, Sui Puteira Sui Puteira, adorava e os sesgo Sui Puteira, sim, Sui Puteira Sui Puteira, adorava e os sesgo Ma estimo eu, o que os palos Ele mora a palavra para Deus Que se imputera, que se imputera Que se imputera agora que Jesus escutou Aleluia, aleluia, abelote Aleluia, aleluia, abelote Aleluia, aleluia, abelote O que tem que as curte Salve com que ele, aleluia Aleluia, aleluia, abelote Aleluia, aleluia, abelote Aleluia, aleluia, abelote O que tem que as curte Salve com que ele, aleluia Se imputera, se imputera Se imputera, adorabli e sucesco Se imputera, se imputera Se imputera, adorabli e sucesco Naști meu, o tus manos Se imputera, se imputera, se imputera Se imputera, se imputera Se imputera, adorabli e sucesco Aleluia, aleluia, abelote Se imputera, se imputera, se imputera Se imputera, se imputera Se imputera, adorabli e sucesco Jornal-a-num, tudo o menoram Jornal-a-num e vou mandar Nem o momento ato,wości de nome-resarman Daca esti un Gender, Vila Isus Cristo He é a janta-i de rispa ta Since você vai crescer direto a clima Daca esti un Gender E aí Na, 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 Tânia, tudo vai virar Tu vai virar e tenta de jatol Dúe-te no cumprindo da e não ver se a pra Eu não te las, não te las niciodatá Eu não te las niciodatá, Iisus Tu, para mim, tudo isto aável curar E te e o preço, Iisus Eu não te las, não te las niciodatão Eu não te las niciodatão, Jesus Tu, pentru mim, esti a tua cura E te iubei, tu é espus Te aude, Ceru! Te aude, Ceru, Cristo e saca Da, 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 da E do agora que não há um minuto Não há um minuto E de ti um um iertado, um um binecuvântado E de Deus salvado Eu não me aniversário Aude, Ceru, Cristo e saca Da, da, da Oamena e sança a dar Aude, Ceru, Cristo e saca Da, da, da Oamena e sança a dar Aude, Ceru, Cristo e saca Da, da Oamena e sança a dar Amém.